Vamos falar da América que sábado tem um jogo importante, o América vai jogar dois sábados seguidos em casa, seu Jair. Aí é hora de voltar para o G4. Olha, nós temos uma sequência de quatro jogos de 12 pontos e nós vamos ganhar uns 10, uns 9 pontos. Porque saiu do G4 estacionando os 10 pontos depois da derrota para o Náutico. E para o próximo jogo tem problema, seu Jair. Essa derrota, seu Jair, estava na conta ou foi mão grande? Não, estava na conta, estava na conta. Mas o juizão meteu a mão na gente, deu um pênalti no Mancini. O técnico de Vanildo não contará com dois titulares no próximo sábado contra o CRB no Independência. Os zagueiros Anderson Conceição e o atacante Felipe Amorim suspensos, seu Jair. Alisson entra na zaga e Bruno Sábio, Henrique Santos e Tony vão disputar a vaga no ataque. Quem que você quer no ataque, Jair? Não tem problema, o Sábio. Está muito bem. Eu acho que vai entrar e vai entrar bem. Não tem problema nenhum. E o Rubens? O Rubens? O Rubens é central, mas não vai entrar agora. O Rubens é no segundo tempo. Só vai entrar o Sábio. O CRB também tem problema, seu Jair. Mas maiores, porque o CRB demitiu o mineiro Alexandre Barroso, do comando técnico. Eu já sabia que ele ia cair. Estava vendo já a decadência do time. Vinha perdendo, perdendo, perdendo. Aí caiu, coitado. Mas eles não agarrumam o time, não. Sábio, então, casa cheia. Casa cheia. Nós temos quatro jogos consecutivos aí. Jogos 12 pontos para ganhar. Nós temos aí esse CRB, nós temos até de Guaianiense. Depois nós vamos sair com o último colocado, Mojimirim. Depois nós vamos pegar o Criciúma. Casa cheia. E dentro dos 12 pontos aí, nós vamos ganhar uns nove. Então, vamos lá em cima. Casa cheia. E dentro dos 12 pontos aí, nós vamos ganhar uns nove.